A minha mãe ficou seis meses no Vietnã. E vou dizer pra vocês, a minha mãe voltou mudada. Ela voltou muito magrinha. Parece que ela envelheceu 100 anos lá. Ela voltou assim, ó. Ela voltou igual o macarrão dentro da taça, assim, ó. Falei, meu Deus, mãe, o que aconteceu? Você comeu o pão que o diabo amassou? Ela falou, minha filha lá, eles não comem pão. Aí ela começou a me contar. Ela falou, filha, lá é muito diferente a alimentação. O café, por exemplo, eles tomam frio. A sopa também é fria. E a cerveja, que era pra ser fria, é quinta. Eu falei, credo. Lá no Vietnã é tudo ao contrário. Lá o que o Naldo fala é verdade. Como minha mãe veio dessa situação, eu pensei, agora é a oportunidade de eu mostrar luxo na cara da minha mãe. Eu vou tacar luxo na cara dela. Pra finalmente ela entender quem que é a filha favorita dela. Bruna, você tá querendo comprar o amor da sua mãe com dinheiro e comida cara? Peguei um restaurante Estrela Michelin aqui em São Paulo. Falei, hoje essa véia vai saber quem que deu certo na vida. Entendo de Estrela Michelin, não. Mas o boneco do Michelin é gordo e nele eu confio.